Música Amazonas, Amazonas, meu amor Meu canto é guerreiro, somos cidade Guerreiro no sangue e na cor Com belas águas que Tupã abençoou Amazonas, meu amor Meu canto é guerreiro, somos cidade Guerreiro no sangue e na cor Com belas águas que Tupã abençoou Amazonas, Amazonas, meu amor Mas eu sou, eu sou O verdadeiro dono dessa terra Mareja em meu olhar Todo encanto dessas águas Ai, acaba é Um rio de amor Desagüenti das lágrimas De prata do luar Em noite proibida de amar O brilho que aquece amanhã Um santo alho de vida floresceu Na proteção de bravos, manaóis E aracedus ao cantar Na correnteza, caminho do mar Aliê, aoê, da mata ecoou O toque do lúdão Na reza do Pajé é um ritual Do rio sagrado, a pura pra vencer o mal E sair Aliê, aoê, da mata ecoou O toque do lúdão Na reza do Pajé é um ritual Do rio sagrado, a pura pra vencer o mal E caboclo, e caboclo E caboclo na pele morena Que faz da palha trançada um poema Pra descrever todo o suor da sua vida A fé conduz desse panzeiro a sua vida O sol Veja as águas ao encarnecer Encontra a lua pra fazer valer A jura eterna de uma paixão Transforma o tempo do meu peito As águas da inspiração Que faz dorada Que faz dorada Em cada coração Eu canto é guerreiro Somosidade Que venho no sangue e na cor Oh, pelas águas que Tupã abençoou Amazonas, meu amor Eu canto é guerreiro Somosidade Que venho no sangue e na cor Oh, pelas águas que Tupã abençoou Eu disse Amazonas 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 Eu amo Oi, mas eu sou Presidente Solano Exatei um beijo Nessa terra Marejo em meu olhar Todo o encanto dessas salas Ai, acaba é Ai, acaba é Um rio de amor Desagüentido Das lágrimas De prata do luar Em noite proibido O brilho que aquece amanhã O santo O alho de vida floresceu Na proteção de bravos Manaus E aracejos ao cantar Na correnteza Caminho do mar Vamos lá Ariê, aoê Na mata ecoou O toque no campo Na mesa do Pajé O ritual Do rio sagrado Altura pra vencer o mal Vamos lá Ariê, aoê Na mata ecoou O toque no campo Na mesa do Pajé O ritual Do rio sagrado Altura pra vencer o mal E caboclo Que show, comunidade Que faz da palha pensada O poema Pra descrever Todo o suor da sua vida Até conduz Desse panzeiro A sua visita O amor E a força da morada do santo Hoje se transforma Em uma grande tribo vermelha Exaltando Os nossos irmãos indígenas Que preservamos A nossa Amazônia Obrigado A família A nossa cidade alegre Morada do samba E vai morada do samba E vai morada do samba E vai morada do samba Eu canto em guerreiro E vai morada do samba E vai morada do samba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asadoras, Asadoras Te o amor Obrigado.